Amor Um pouco Desse amor Quanta gente Chora sem Sem saber e ver Que eu sou Feliz e tenho Jesus Cristo Em meu ser Há bastante amor Em Jesus O navareno Ele é Senhor Toma conta Vem de mim Ele cuidará Vem não ter mais Meu amigo Diga de voz Que você É bem feliz Amor Sinto em mim Transportar Eu quero Dar um pouco Desse amor Quanta gente Chora sem Sem saber e ver Que eu sou Feliz e tenho Jesus Cristo Em meu ser Há bastante amor Em Jesus O navareno O navareno Ele é Senhor Toma conta Vem de mim É cuidar Vem não ter mais Vem não ter mais Meu amigo Vem não ter mais Diga de voz Que você Que você é bem feliz Que você é bem feliz Que você é bem feliz Amém.